O regionalismo, ou regionalismo crítico, como alguns costumam chamá-lo, ele é um movimento muito importante na arquitetura mundial. Ele teve suas principais expressões no México, por exemplo, e em outros países da América Latina. E no Brasil, nós podemos dizer que arquitetos na Amazônia, arquitetos no Nordeste, arquitetos mesmo em São Paulo, desenvolveram bastante essa arquitetura que buscou colocar na arquitetura moderna elementos extremamente importantes e significativos das culturas locais. Às vezes as cores, às vezes uma técnica construtiva, às vezes um programa específico. No caso brasileiro, as relações existentes entre o dentro e o fora das edificações, entre as áreas externas e as áreas internas, são muito marcantes dessa arquitetura que valoriza as questões e os valores culturais locais.